Maravilha, professor! Mas qual dos dois compensa mais? Fazer um curso técnico ou compensa mais fazer uma faculdade no segmento de programação? Fala Guerreiro Jedi, professor Marçalos aqui e hoje o vídeo vai pegar um assunto meio complicado, um assunto que todo mundo se questiona, inclusive aqui dentro do canal já tenho vários vídeos falando a respeito desse mesmo tema, só que agora vou um pouco mais profundo, vou cutucar na ferida de fato, porque hoje eu vou falar a respeito de faculdade ou curso técnico na área de programação. Qual dos dois que compensa? Será que compensa mais fazer uma faculdade ou será que compensa mais fazer um curso técnico? Assiste o vídeo até o final e vamos descobrir juntos. Esse tipo de dúvida é até um pouco preocupante, porque as pessoas estão equiparando faculdade no mesmo nível de curso técnico. Esses dois tópicos são tão distoantes entre si que não tem como eles se compararem, não dá para a gente colocar no mesmo patamar e querer fazer uma comparação entre os dois. E nesse vídeo você vai entender o que é de fato uma faculdade, para que ela serve, como que ela é aplicada no dia a dia e para qual tipo de público que ela se aplica. O curso técnico, a mesma coisa, eu vou explorar aqui os detalhes do que é um curso técnico na área de programação, para quem que ele se aplica, vantagens, desvantagens. Por isso eu peço que você se atente bastante a todos os detalhes que eu vou explanar aqui nesse vídeo, porque isso pode ser o fator determinante na hora de você apontar a sua carreira em uma direção. Então fica comigo até o final, não fica pulando trechos do vídeo, assiste tudo na sequência, tudo direitinho, na ordem certa, para você não se perder. E isso pode ser o ponto de mudança dentro da sua vida. Ou seja, a gente está falando da sua carreira. Por isso eu peço que você assista esse vídeo com bastante carinho, porque ele vai ser determinante na escolha do que você vai fazer da sua carreira. Esse assunto é bastante trivial, tanto aqui no canal, quanto lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, o endereço está aparecendo aqui na tela, também na descrição. Me segue lá, todo dia eu tenho conteúdo novo falando a respeito de programação freelancer, te mostrando estratégias, processos, passo a passo de como implementar a sua carreira com programação freelancer. Me segue lá no Insta, o endereço está aqui na tela. Vamos lá, sem mais delongas. O que é uma faculdade? Faculdade é um conjunto de disciplinas que tem como objetivo formar um profissional de uma forma ampla, completa. O profissional que se forma na faculdade, ele não tem um conhecimento específico apenas de uma área, mas sim o conhecimento muito mais abrangente. É o cara que tem ali uma visão analítica, uma visão sistêmica muito mais apurada. E esse tipo de profissional é o cara que tende a pegar cargos de gestão. Pois é, o cara que faz uma faculdade, ele tem essa grande vantagem ao lado dele. Ele não vai ser simplesmente o camarada que vai ficar executando, fazendo a mão de obra, fazendo o serviço, vamos dizer, braçal. Ele até tem a capacidade técnica de fazer o serviço braçal, mas ele é um dos caras que tende a ser escolhido para ficar na posição de gestor, comandando equipes, comandando departamentos, comandando uma corporação inteira. Não estou querendo dizer que uma pessoa que não faz faculdade não tem essa característica. Longe de mim falar esse tipo de coisa. Mas o que é a regra é que o cara que tem a faculdade, ele tem um conjunto de conhecimentos muito mais amplos dentro da área de gestão, além da parte técnica. Isso significa que quando um CEO, um presidente de uma empresa, o dono de uma empresa, está procurando pessoas para ficar na posição de líderes de setor, chefes de departamento, diretor de tal área, enfim, ele vai sempre olhar aqueles caras que têm uma graduação. Porque ele sabe muito bem que a pessoa que se graduou, ela não é apenas técnica na área. Ela também tem todas as soft skills para poder gerenciar pessoas, gerenciar departamentos e tem todo o conhecimento administrativo, que é tão útil e necessário para quem é um gestor. Então a faculdade preza sim pelas hard skills, que é o conhecimento técnico, mas preza também pelo conhecimento de soft skills, que é justamente aquilo que é tão necessário no papel de um gestor, de um administrador. E você pode ver, se o professor na sua faculdade pede seminários, apresentações, trabalhos em grupo, possivelmente isso daí está trabalhando a sua facilidade de verbalizar informações, a sua facilidade de falar em público, o seu senso de lidar em equipe, de trabalhar com várias pessoas, de pensamentos diferentes, enfim, veja que isso daqui nada mais é do que soft skills que está sendo trabalhado em cima de você. Coisa que num curso técnico você não vai ter. E é claro, o curso técnico não vai focar em ser tão abrangente, ele vai focar em áreas específicas, vai focar na parte técnica do assunto e não na parte de gestão, como é o padrão de qualquer faculdade. Então eles têm algumas vantagens de você fazer uma faculdade. Olha só, você consegue ter uma visão sistêmica, uma visão analítica, uma visão mais ampla a respeito do todo e não apenas de uma parte do processo. E tudo isso vai te preparar para cargos de gestão. Não é que você está fazendo uma faculdade de computação para entrar no cargo de gestão, entenda. Entenda o que eu estou querendo dizer, é que você está se preparando para o caso de precisar, você conseguir assumir uma posição de gestor. E quando eu falo gestor, entenda que você não precisa propriamente estar trabalhando dentro de uma empresa, de outra pessoa. Você pode estar trabalhando para você mesmo, sendo um FPE, que é algo que eu sempre falo aqui no canal. Se você ainda não sabe o que é FPE, fica tranquilo que daqui a pouquinho eu vou tocar nesse assunto de novo e te explico detalhes do que é ser um FPE. Em suma, uma das principais vantagens é justamente te preparar para lidar tanto com problemas técnicos, quanto com problemas administrativos e de gestão dentro de uma empresa. Mas nem tudo são flores, né? Então vamos para algumas desvantagens de fazer uma faculdade. Mas antes, vou pedir para que você curta esse vídeo. Esse vídeo não vai te dar nenhum trabalho, é só você dar um clique aqui no curtir. Isso vai ajudar bastante o canal e ajudar também o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e ele vai passar a entregá-lo para outras pessoas, que assim como você estão em dúvida aí, né? O que compensa mais fazer uma faculdade ou fazer um curso técnico na área de programação? Clique em curtir. Primeiro, a desvantagem de fazer uma faculdade. Toda faculdade, por esse leque de soft skill, de focar muito em gerar pessoas prontas para gestão, acaba tendo uma grande parte da sua carga horária de disciplinas técnicas. E geralmente as pessoas batem o olho nessas disciplinas e falam, pô, mas onde que eu vou usar isso na vida? Nunca que eu vou usar gestão de pessoas. Então, olha só o tipo de visão que as pessoas têm. Todo mundo que faz faculdade e olha disciplinas como gestão de pessoas, língua portuguesa, porque sim, você tem lá ou língua portuguesa ou então comunicação e expressão, uma dessas duas vai acabar tendo aí na sua grade de disciplinas. Quando a pessoa bate o olho e fala, pô, mas isso daqui não é importante para eu ser um programador, isso não é importante para eu ser um cara de computação. A pessoa que fala isso, ela está já dentro da cabeça dela, se preparando para ficar em emprego de base dentro da programação. É o cara que vai querer entrar como programador lá com 20 anos e ficar até os 60 como programador. Ou seja, oportunidades de gestão vão se abrindo e o cara fala, não, quero ficar aqui como programador. Não tem nada de errado também em alguém não querer crescer verticalmente dentro da empresa, sem problema. Mas só que eu acredito que todo mundo tem o sonho de ter uma ascensão profissional, e a faculdade te abre portas para isso. Uma outra desvantagem é que por ter uma grande abrangência de várias disciplinas, vários temas que abordam soft skills, isso acaba deixando a parte técnica um pouco sacrificada. Afinal de contas, você tem lá seis, sete disciplinas por semestre, e isso daqui acaba ficando um pouco apertado para você conseguir gerenciar tudo. Então você acaba meio que sacrificando determinados pontos da parte técnica, e aí tem que pesquisar por fora. E aí você tem aquela impressão, Poxa, mas na faculdade o pessoal só passa o básico, e a gente tem que pesquisar tudo por fora. Mas de fato é assim. Na faculdade a gente mostra o caminho que você tem que seguir, e aí você tem que correr atrás para poder se aprofundar. No curso técnico a pegada é diferente, a gente já vai falar sobre curso técnico para você entender qual é a diferença aí. Mas na faculdade, devido à quantidade de disciplinas, e principalmente daquelas que são focadas em soft skills, você acaba ficando meio que refém de ter que sacrificar determinados assuntos e pesquisar por conta própria, senão não vai dar tempo de você fazer tudo aquilo que você precisa dentro do espaço de um semestre. E agora a gente vai falar do que é um curso técnico. Vamos lá. Direto e reto. Curso técnico é algo focado em uma área, em um assunto. Por exemplo, quero fazer um curso de PHP. Então você vai lá e foca em PHP. Você vai aprender tudo sobre PHP. Ah, vou fazer um curso técnico de banco de dados. Então você vai lá e foca em banco de dados. Você não vai ver outros assuntos. Observe que o fato de você focar em um assunto só vai fazer com que você não se disperse entre outros assuntos, né? Porque dentro de uma faculdade você tem lá sete disciplinas por cada semestre, por exemplo. Então você vai ter que ficar gerenciando. Poxa, essa daqui tem tal coisa para fazer, tem o seminário daquela, tem o trabalho daquela, tem o código daquela, tem a apresentação daquela outra. E você vai ficando pilhado com tanta coisa que você tem que fazer. Quando você está fazendo um curso técnico, você tem as entregas para fazer, obviamente, mas é de um assunto só. Então você não fica disperso entre vários assuntos, não fica perdido ou perdida entre vários assuntos, porque é só um tema que você tem que focar nele e pronto, acabou. E o fato de você ter esse foco dá a impressão de que o curso técnico é melhor. Mas só que você não enxerga que quando você foca em uma coisa só, mesmo que você torne-se especialista nela, você sacrificou outras cinco, seis, sete, dez outras disciplinas que você poderia estar aprendendo. É claro, você não vai aprender de forma profunda, mas só que você poderia pelo menos estar vendo aquele assunto. Então veja que é muito difícil você ter o cenário 100% ideal. Ou você especializa-se em um assunto só e sacrifica vários outros, ou você conhece vários, porém de maneira um pouco superficial, a menos que você se aprofunde por conta própria. É muito difícil você conseguir o cenário 100% ideal. E agora vamos falar das vantagens dos cursos técnicos. Mas antes, vou pedir que você faça a sua inscrição aqui no canal. É só você clicar aqui no botão de se inscrever, ativa também as notificações, porque sempre que tiver um conteúdo novo, você recebe um aviso no seu e-mail, no seu celular na hora, e você já vem correndo para conseguir assistir e se manter sempre atualizado sobre tudo aquilo que há de mais novo dentro da programação e da computação. Se inscreve aí. As vantagens. Um curso técnico vai direto ao ponto, destrincha totalmente um determinado assunto e não deixa você se perder dentre outros assuntos, outros temas, outras disciplinas. E agora as desvantagens. Não te prepara para outras áreas. Não é reconhecido por muitas empresas como algo válido para você entrar numa vaga de emprego. Não estou dizendo que um curso técnico não serve para isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que muitas empresas acabam não considerando o curso técnico como algo válido. Elas preferem faculdade, justamente por conta de toda a base que eu acabei de explicar para você. E terceira desvantagem, quem foca em curso técnico é o cara que geralmente está preocupado em ficar ali na base da operação. Ele quer ser o mão na obra. Ele não está interessado em crescer dentro da empresa a nível vertical. Só para você ter uma ideia. Existem duas formas de crescimento dentro da empresa. Ou vertical ou horizontal. O crescimento horizontal é, por exemplo, você entra lá como um trainee. Depois você passa para programador júnior. Depois você passa para pleno, sênior, especialista. E agora o vertical. Você entra como programador. Agora você tornou-se um gestor de programadores. Aí depois você tornou-se um chefe de departamento. Aí depois você foi para gerente de sessão. E assim por diante. Observe que você mudou o seu título. Você continua como programador, mas só que você foi crescendo e foi ocupando outros cargos. E aqui no crescimento horizontal, você vai de programador para programador mais experiente. E mais experiente e mais experiente. Você começa em uma ponta e vai até outra ponta com o mesmo título. Programador. O que muda é o subtítulo. Então tem esses dois tipos de crescimento. E o cara que foca no curso técnico, ele tende a ficar aqui no crescimento horizontal e não no crescimento vertical. Lembrando, isso é a regra, mas existem exceções. Porque sempre vai chegar alguém nos comentários. Ah, mas eu conheço o irmão do cunhado do primo do cachorro do vizinho do meu papagaio que fez o caminho diferente. Sim, tem exceções. Somos em quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Então existem pontos de exceção. Tá bom? Então só para ficar bem claro, para caso você conheça alguma dessas exceções, saber que é normal. Vai acontecer um ou outro ponto de discrepância. Totalmente normal. Maravilha, professor. Mas qual dos dois compensa mais? Fazer um curso técnico ou compensa mais fazer uma faculdade no segmento de programação? Direto e reto. Para fazer o mão na massa, para ser o cara que vai ficar aqui na base, dando o sustento, o apoio ali da empresa com código e tal, faz um curso técnico. Só que aqui é negócio. Você vai entrar lá na empresa com 18, 20, 25 anos e você vai se aposentar aqui. Existem exceções. Já acabei de falar. Mas só que via de regra, você vai se aposentar aqui com o programador. E possivelmente você conhece alguém que fala assim, não, eu estou naquela empresa lá há 15 anos com o programador e tal e o cara se gaba bastante disso. O que também não tem nada de errado, né? Se gabar de ficar com o programador, programar uma delícia realmente. Mas só que você vê que o cara não sai daquela fileira inicial ali, daquela linha base, né? E não consegue subir. E para ele está tudo bem. E lógico, se para você, você estiver satisfeito em estar sempre aqui na base, tranquilo, sem problema. Mas se você tiver a ambição de crescer verticalmente, então minha recomendação é que você faça uma faculdade. Então, se você quer ficar na base, curso técnico. Se você quer crescer verticalmente, faz uma faculdade. Como eu falei agora há pouco, vou explanar o que é um FPE. Porque o FPE, a visão dele é o crescimento vertical. Poxa, como assim, professor? FPE é a sigla que eu uso para freelancer de perfil empresarial. É o cara que é um programador, freelancer, mas ele pensa como empresa, ele age como empresa e ele tem ganhos. E eu explano muito mais sobre isso numa mentoria que eu faço algumas vezes por ano. Para você participar dessa mentoria, estou deixando o link aqui embaixo. Está na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai clicar nesse link e vai fazer a sua inscrição para a próxima mentoria. Nessa mentoria, você fica seis horas comigo, né? É online, fica várias pessoas dentro da sala virtual. Seis horas direto comigo, direto assim, tem uns intervalinhos, né? Comigo, entendendo como que você inicia na carreira de programador freelancer já com perfil empresarial. Então, para participar dessa mentoria, o link está aqui embaixo, descrição e primeiro comentário fixado. Professor, e se eu fizer vários cursos técnicos? Será que não é melhor do que fazer uma faculdade? Pensa aí. Uma faculdade de ciência da computação tem uma média de 35 até 45 disciplinas, dependendo da instituição e da carga horária. Se você for analisar bem, para fazer essas 45 disciplinas, na verdade são 45 cursos técnicos que você faria. A questão é, será que você prefere fazer 45 cursos técnicos ou fazer uma faculdade logo de uma vez e já sair um pouco mais preparado para um crescimento vertical? Então, fica aí um ponto de reflexão. Fazer vários cursos técnicos ou fazer uma faculdade direto? Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado a tomar uma decisão, ou pelo menos dar um norte, sobre a sua escolha de fazer um curso técnico ou fazer uma faculdade no segmento de computação. E como complemento, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado, confere, principalmente esse daqui, com certeza vai dar uma guinada na sua visão a respeito de programação. Fechou? Um grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho